Quero convidar o pessoal para uma das maiores festas que nós temos aqui no Auto GT, que é no Chão Selvagem, nosso espaço lá. E vai ser aniversário dos cromados, juntamente com o aniversário do presidente dos dragões, o vice-presidente, integrantes que fazem aniversário nesse mês. Vai ser dia 1º de setembro, ou seja, cromados motoclube, quarto aniversário, e dragões juntamente fazendo uma bela de uma festa. Nós vamos ter lá, show com as bandas Arkham, Os Cara Velhos, The Kildred, Alana Rock, Phantom of the Beast e Iron Maiden Cover. Além do tradicional, boi no rolete 0800, que é aquele boi no rolete que fica 12 horas lá na fogueira, lá desmanchando, esperando que vocês virem para poder saborear o evento e também a nossa comida aqui, que é o boi no rolete. E tem mais barracas de aniversário, barracas de sensório, enfim, estou aguardando vocês, pode vir que vocês vão perder. Vai ser dia 1º de setembro, no Chão Selvagem, das 12 horas, do meio-dia, até o termo, até a hora que acabar. A gente só vai encerrar a hora que o último for embora, a gente fecha o portão. Tá bom, espero vocês lá, um grande abraço aí dos dragões e dos cromados para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.